E aí pessoal, vamos para o nosso primeiro tutorial de Scratch e na aula de hoje vamos ver as principais ferramentas como adicionar um cenário, como adicionar um personagem e como adicionar um movimento Vamos lá Vamos clicar aqui na casinha Esses aqui são alguns projetos que a gente fez nas aulas passadas Para a aula de hoje vamos criar um novo projeto Vamos clicar aqui Vai ser carregado Esse aqui é o nosso estúdio Então para a gente adicionar um cenário A gente vem aqui em cima, olha só E clica na foto do retrato Temos só essas opções aqui para a gente escolher Temos a savana, temos teatro, temos o ginásio Temos outono, primavera, verão Podemos escolher qualquer um deles Depois que escolhido a gente vem aqui no verdinho Olha só, nosso personagem já foi para um cenário Agora eu vou adicionar um novo palco Como assim um novo palco? Cada palco vai ser um quadrinho Olha só, vou clicar aqui nesse mais e adicionar mais um palco Eu tenho um palco 1 Que é esse aqui com fundo de astronauta E eu vou adicionar agora um outro palco E para esse palco vai ser necessário iniciar um outro cenário Então vamos vir aqui no retrato Vamos escolher mais um Biblioteca Escolhido, a gente clica em OK Então eu posso até mover o personagem para um palco Olha só, primeiro cenário, espaço Segundo cenário, o biblioteca Observações a fazer Os palcos que a gente está usando Eles são independentes Então se eu colocar o bonequinho neste canto superior No palco 2 ele não vai aparecer Ele vai aparecer em outro lugar E se ele estiver aqui ele não aparece no outro Nós vamos ver que nós vamos adicionar blocos de movimento Então o que eu adicionar a este personagem gatinho No primeiro cenário Não vai interferir no movimento do segundo gatinho Beleza? Professor, eu quero adicionar mais um cenário Sem problemas A gente pode clicar mais uma vez aqui Adicionamos um palco Vamos pegar mais um cenário agora e colocar Verão Pronto E nós temos aqui 3 palcos Cada um com um gatinho em um lugar diferente E nós vamos ver que cada programação também vai ser diferente Ok Professor, eu adicionei um palco e eu quero retirar Como eu faço? Nós seguramos E vai aparecer este x aqui Quando a gente clicar o palco vai ser deletado Agora vamos ver como adicionar um personagem Nós, por padrão, já vem este gato Se eu quiser adicionar mais um Eu vou clicar aqui no mais E eu posso escolher qualquer um desses aqui Que ele dá disponível Olha, sem querer eu escolhi este do macaco E como é que eu faço para deletar? Eu seguro Opa Eu seguro Ele vai balançar e você clica no x E é deletado Tá? Vocês podem até renomear aqui Fazer algum detalhe Por exemplo, eu quero adicionar uma bola na mão do gato Personagem Um bambuleio E o personagem vai mudar Tá? Aqui a gente pode fazer para editar o nosso personagem Beleza? Você pode até desfazer Ah, professor, eu não queria fazer isso Como é que eu faço para desfazer? Só clicar aqui em voltar Opa Acho que como eu já salvei Eu não posso mais Aqui, ó É Como é que eu faço para deletar um personagem? Você segura Opa Você segura no personagem Clica em deletar Pronto Adicionar um personagem novo Pega aqui Cavalo Um cavalo no espaço E no outro um gato em uma biblioteca Agora vamos dar movimento a esses personagens Como é que a gente vai fazer isso? Olha só Aqui eu tenho um bloco de ações Tá? Cada cor vai definir um tipo de ação Por exemplo Em amarelo A gente vai definir os blocos de eventos Cada um desses blocos vai dizer quando alguma coisa vai acontecer Aqui em azul Eu tenho os blocos de movimento Que vai fazer com que o nosso personagem se desloque pelo cenário Aqui em roxo A gente tem os blocos de aparência Ou seja Nosso personagem pode falar Aumentar de tamanho Aparecer ou sumir No nosso teatro Aqui nós temos o bloco de áudio Que nós não vamos explorar no nosso tutorial E também os blocos de controle Que vai dizer quando parar Quando adiantar Que nós também não vamos ver na aula de hoje Tá? E aqui os blocos de alterar cenário Vamos adicionar um movimento Clicamos aqui na setinha E temos os blocos de movimento Bem Se eu quero que o bonequinho vá para o lado direito Eu vou arrastar Esse aqui Eu posso clicar em cima E eu posso ver o que o bloco vai fazer Tá? Olha só Giro para a direita Giro para a esquerda Saltar Voltar para o início Então eu quero que o bonequinho vá para a frente Vou colocar ele aqui no meio da tela E colocar ele para a frente Toda vez que eu clicar nesse bloquinho Ele vai andar uma casa para a frente Eu posso fazer combinações Olha só Ele pode ir para a frente E também ir para cima Então ele vai andar uma casa para a frente E depois Vai subir uma casa para cima Vamos lá? Pronto Ah, professor Mas eu não quero que ele ande uma casa Eu quero que ele ande duas, três Como é que eu faço isso? Clica em cima do número um Vai aparecer esse menuzinho aqui do lado direito E você pode escolher quantas casas Quatro casas para a direita E depois Duas casas para cima Porque na sequência de movimento Quando eu clico Ele vai fazer a sequência que eu mandei Agora Como eu faço para saber Quantos são duas casas Quantas são três casas Aqui tem um bloco do cenário E do lado dele A gente tem essa grade Quando a gente clicar na grade A gente consegue ver que o nosso gato Ele está na casa nove na horizontal E quatro na vertical Então quando eu clicar Olha só Nessa casinha aqui desse lado No bloco de movimento quatro Ele vai andar quatro casas para a direita Então vai ser nove Um, dois, três, quatro Ele vai parar em cima da casinha três Olha só Perfeito Agora Meu gatinho Ele está na casa quatro Se eu clicar para ele subir duas casas Ele vai parar na casa seis Observe Pronto Se eu juntar os dois E ele estiver aqui Ele vai andar quatro casas para a direita E duas casas para cima Um, dois, três, quatro Para a direita E depois Um, duas Casas para cima Ele vai parar bem aqui Na casa dezessete E oito Olha só Ok Como a gente faz também Para que o personagem faça Se eu quero tirar a grade Eu só clico aqui em cima da grade Coloca a grade Tira a grade Vem aqui Como eu faço para que o boneco realize os movimentos Sem que eu precise estar clicando Simples Tem duas maneiras A primeira maneira É Vindo aqui no bloco de eventos E colocando para a gente Olha só O segundo Que é iniciar com um toque Então toda vez que eu tocar no gato Ele vai fazer o movimento Que eu já defini Tá Vocês podem até complementar com outros movimentos Viu Você pode até complementar com outros movimentos E toda vez que você clicar no personagem Ele vai realizar Se eu quiser visualizar isso em tela cheia É só clicar aqui Do lado da grade Já temos aqui a tela cheia Quando eu clicar no gato Olha só Ele vai realizar o movimento Fecha a grade Outro modo de fazer com que a sequência mude automaticamente Pessoal Eu quero desfazer desse bloco aqui Como é que eu faço Arrasta ele para cá Tá Adicionei esse bloco Como é que eu faço Move ele de volta para a barra Beleza Eu tenho esse bloco aqui de movimento Não quero mais colocar Para clicar no personagem E sim Quando eu clicar nessa bandeirinha verde Então eu vou clicar na bandeirinha verde Olha só E agora toda vez que eu clicar no personagem Não vai acontecer nada Mas Se eu clicar na bandeirinha verde Olha só Ele começa com o movimento dele Beleza Pessoal Essa foi a nossa primeira aula Como adicionar cenário Como adicionar movimento Para a gente finalizar Vamos fazer com que ele fale Vamos voltar aqui No cenário do cavalo Para a gente Moldar de movimento Para a gente adicionar uma fala Clica aqui no bonequinho rosa Tá No bloco de aparência E vamos clicar aqui em Olá Olá Se eu quiser que ele mude o texto É só eu clicar aqui em cima Onde tem um Olá Eu vou apagar Tá escrito lá E vou escrever e dizer Bom dia Eu sou um cavalo Quando eu clicar no bloquinho Bom dia Eu sou um cavalo Como é que eu faço Para que Quando eu clique na setinha Quando eu clico na bandeira verde Ele inicie Para que eu não fique Precisando clicar sempre aqui E que a animação ocorra automaticamente Eu venho em eventos Clico na bandeirinha verde Ok E quando eu clico na bandeira verde Ele vai dizer Bom dia Eu sou um cavalo Ó Preste atenção aqui No meu bloco do scratch Tá desse jeito Bandeirinha verde Ele vai para frente Sobe E dá um salto No meu cavalo Bandeirinha verde vai dizer Bom dia Para a gente finalizar aqui Como eu faço Para transferir de um cenário Para outro De uma animação para outra Eu vou ver aqui no último No vermelho O pedaço vai aparecer aqui O cenário 2 Tem o número 2 aqui Significa o que? Que o cavalo Como é o nosso primeiro palco Ele vai começar aqui Ele vai dizer Bom dia Eu vou clicar na bandeirinha verde Ele vai dizer Bom dia E depois vai mudar Para o palco 2 Quando chegar no palco 2 Como a bandeira já foi pressionada Ele vai fazer esse movimento aqui Para frente Para cima E dá um pulo E a gente Coloca esse blocozinho aqui Para finalizar O movimento E terminou aqui Vamos ver Volta para o cavalo Vamos botar aqui Tela cheia para visualizar E clica na bandeira Bom dia Eu sou um cavalo Trocou de cenário E o gato já fez A mudança Vocês podem fazer As combinações Que vocês quiserem Você pode fazer Com que o gato fale Em um momento E depois o gato Próprio de cenário E depois fale Uma outra fala Vai depender Da criatividade de vocês Beleza? Então essa aqui Foi a nossa primeira aula E até a próxima Tchau